Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Amor Guedes. E seguinte rapaziada, Patch 1.3 veio aí e nerfou a Mimic, tá? Pelo menos foi o que eles falaram no Patch Note, eu fiz o teste, beleza? Coloquei a Mimic pra jogar aqui contra um boss aqui, tá? E vamos ver aí qual que foi o desfecho dela. Na verdade eu vou deixar vocês com o vídeo, beleza? Eu gravei, o vídeo já tá gravado bonitinho e aí a gente se encontra nos comentários, tá? Então, assista o vídeo, veja aí como que tá a Mimic depois do Patch 1.03, tá? Que foi a última atualização que teve dentro do Ring. Segundo o Patch Note, tá? Ela foi nerfada, o dano dela e também os padrões de movimento dela também foram nerfados. Dá uma olhada, vê se você realmente percebe que foi nerfada. Uma coisa que eu percebi é que ela não tá se curando, tá? Foi a batalha toda, ela não usou nenhum frasco de cura. Não sei se porque não precisava ou se realmente eles nerfaram isso aí também, tá bom? Mas fique de olho, fica aí reparando na treta da Mimic com esse boss aí. E aí vocês tiram as suas conclusões aí e deixem nos comentários o que vocês perceberam de diferente, beleza? Valeu rapaziada, tamo junto, fique com a luta aí, é nóis. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.